Aê, Duglinho, essa é a cara da assuntação, hein? Prota, que bagulho tá suave O Duglinho tá tocando, arrebenta e dá tipanha Fica de quatro, mulher, rebolando, cheio de maia Fica de quatro, com a J no chão, nós já sabe da tua fama Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Pega o balão, vai ficando suave, novinha safada, ela tá muito teca Quando ela tá fumadona, ela pede pra botar na buceta Nós já sabe do teu macete, pra novinha, cheio de manha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha O Duglinho tá tomando, novinha ficou de fato Hoje ela tá... Hoje ela já tá na onda, no pique do panzeado Deu com a xereca, fica tranquila Vem mexendo essa puta Soca do cadá, soca do cadá, soca do cadá, soca do cadá na filha no pata Soca do cadá, toca do cadá, toca do cadá, a filha no pata Soca do cadá, toca do cadá, toca do cadá, toca do cadá Aê, Duglinha! Essa é a cara da soltação, hein? Próton! Que bagulho tá suave! O Douglas tá tocando, arrebenta e dá tipanha Fica de quatro mulher, rebolando cheio de manha Fica de quatro com a chota no chão, nós já sabe da tua fama Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Pega o balão, vai ficando suave, novinha safada, ela tá muito teca Quando ela tá fumadona, ela pede pra botar na buceta Nós já sabe do teu macete, com a novinha cheia de manha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha Meque, 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 trefe, na buceta da piranha O Douglas tá tomando, novinha fica de quatro Hoje ela tá, hoje ela já tá na onda, no pique do panzeado Deu com a xereca, fica tranquila, vem remexendo essa puta Só catucada, catucada, só catucada na filha da puta Só catucada, toca, 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 filha da puta Só catucada, toca, 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 filha da puta Aê, Douglas, essa é a cara da assultação, hein Prota, esse bagulho tá suave Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau... Mordo... 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 O que é isso?